Foi uma agonia no peito, muita gente ficou triste quando veio a notícia Dos irmãozinhos do 15 na mega operação Teve que contar com a sorte, trocando tiro com água Da civil e com a voz, quando soubemos da tragédia Não deu nem pra acreditar, quantos amigos foram Para nunca mais voltar, saudade eterna de vocês que foram Pro mundo sem fim, pois foi Deus que escolheu fazer o que se é assim Quando soubemos da tragédia, não deu nem pra acreditar Quantos amigos se foram, para nunca mais voltar Saudade eterna de vocês que foram pro mundo sem fim Pois foi Deus que escolheu fazer o que se é assim Com muita dor no coração, eu agora vou lembrar Saudade do Patrão Jim, do Durim, Mano Cajá O Mano, o Nick, o MC, Bala House, Mano Brunim Mano Baby, Mano Chuc, saudade Mano Dadim Com muita dor no coração, que eu agora vou lembrar Saudade do Patrão Jim, do Durim, Mano Cajá O Mano, o Nick, o MC, Bala House e o Brunim Mano Baby, Mano Chuc, saudade Mano Dadim Foi uma agonia no peito, muita gente ficou triste Quando veio a notícia dos irmãozinhos do 15 Na mega operação, teve que contar com a sorte Trocando tiro com água, caça e viu e com água Quando soubemos da tragédia, não deu nem pra acreditar Quantos amigos se foram, para nunca mais voltar Saudade eterna de vocês que foram pro mundo sem fim Pois foi Deus que escolheu fazer o que se é assim Quando soubemos da tragédia, não deu nem pra acreditar Quantos amigos se foram, para nunca mais voltar Saudade eterna de vocês que foram pro mundo sem fim Pois foi Deus que escolheu fazer o que se é assim Com muita dor no coração, que eu agora vou lembrar Saudade do Patrão Jim, do Durim, Mano Cajá O Mano Nick, o MC, Bala House, Mano Brunim Mano Baby, Mano Chuc, saudade Mano Dadim Com muita dor no coração, que eu agora vou lembrar Saudade do Patrão Jim, do Durim, Mano Cajá O Mano Nick, o MC, Bala House e o Brunim Mano Baby, Mano Chuc, saudade Mano Dadim